Como é que vocês estão? Eu sou o Miguel e, pessoal, eu estou aqui com a parte 2 da nossa casa na árvore, tá? Então, continuando aqui, tá? Já vou começar aqui, ó. Show de bola! Peguem aí o alçapão, né, de pinheiro. A laje já tá com vocês. E a cerca. Porque agora a gente vai fazer a ponte. O que vocês vão fazer aqui, galera? Vocês vão passar três aqui, assim, ó. Fazer uma passagem, tá? E vocês quebram esses dois, assim, tá? E põem o alçapão, assim, tá? Porque vai dar um negócio aqui embaixo, ó. Fica mais legal. Pelo menos eu acho, né? Na verdade, cara, aqui você pode quebrar, tá? Deixar tudo laje. E aqui você completa, ó. Porque aqui é onde vai vir a cerca, tá? Então, ó. Põe aqui. Cerca. Cerca. Cerca, cerca. E cerca, beleza? Aqui e aqui. Prontinho. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá bom? Então, é isso aí. A ponte, a nossa ponte aqui já tá pronta, tá? Pra passar do outro lado. Aqui você pode fazer só uma portinha, tá? Pequenininha. Pegar a porta aqui de pinheiro também, né? Que é a minha porta favorita aqui do jogo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vem aqui. De cá também. E agora, o que que eu vou fazer? A gente vai terminar esse telhado aqui. Aqui eu vou passar a laje. Ó. Fazer a mesma coisa do telhado de lá. Certo? É... Aqui eu vou passar mais um. E aqui eu vou passar o último telhado. Certo? Ok, beleza? Show da bola. É... Ali, ó. Nesse espacinho que você pode completar. E o telhado, ele fica assim. Bem bonitinho. Só que de cá não tá bonitinho isso aqui não, cara. De cá não está bonitinho. Pera aí. Aê! Agora sim. Ó. Essa parte aqui, ó. De cá. Já tá pronta. Tá? Já tá pronta pra você poder... É... Vocês podem aí também, galera. Passar um teto assim, ó. Que aí deixa mais bonitinho. Ó. Aí, ó. Pronto. Beleza. Show. De cá, você vai fazer a mesma coisa que esse telhado, tá? Então, ó. Vou recapitular a parte de baixo, porque depois é com vocês. Vocês sabem. Passa aqui. Vai uma diagonal. E põe um bloco, tá? Ó. Aqui. Aqui. E aí você vai fazendo o telhado, ó. Aqui. 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 E aqui. Passa pra cá. Põe aqui. 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 E aqui. Assim. Eita. Põe aqui. Peraí. Ah, não. É porque eu pus ali no lugar errado. Beleza. Aqui. E aqui. Já vou passar o teto aqui, né? Pronto. E vou passar o teto aqui, aqui e aqui. Pronto. As nossas casas já estão prontas. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a escada, né? Porque senão não tem como a gente subir pra cá. Aqui eu tinha deixado a escada. E vocês podem pegar também a nova madeira descascada da 1.14, né? Que é aquela madeira toda junta dos dois lados de descascada. Então, é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o bloco de pinheiro. Você pode passar aqui, ó. Uma plataforma de dois. Certo? E pode vir pra cá. Não, aqui já é madeira, tá? Aqui. Porque a gente vai fazer um... Quer ver? Ó. A gente vai vir aqui. E vai fazer um negócio diferente aqui, assim, ó. Pra ficar mais bonitinho, né? Então, agora a gente começa com a escada aqui onde tá a pedra, viu? Então, ó. Vem pra cá. Opa. Coisa escadernada. Pra cá. Pra cá. Certo. E é isso aí. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui, ó. Assim. E agora, esses aqui que ficaram pra cima, a gente vem arrumando. Não parece que eu tô arrumando, mas aí agora que você olha, tá tudo certinho. Então, você passa... Então, você passa... Você não põe por cima, tá? Então, você não faz assim. Você deixa, tipo, na diagonal. E depois é só você decorar essa parte aqui, né? Assim, ó. Com caminhos bem bonitinhos. Só que aqui ficou errado, né? Peraí. Peraí. Deixa eu arrumar isso aqui. Ó. Vocês me desculpem, tá? Essas partes aqui, ó. Vão ficar pequenininhas. Do lado de cada escada, tá? Porque eu confundi aqui. Então, aquele ali também vai quebrar. Vai ficar assim, né? Que você quebrou. Aí, depois você vem aqui e arruma. Prontinho. Agora sim, a nossa casa está prontinha e pronta para o uso. É só você chegar de cá, ó. Entra aqui na porta. Ó. Bem bonitinha. Passa pra cá. Aqui tá a nossa varandinha. Se você quiser, ó. Você pode até quebrar esses três aqui do meio. E... E passar assim, ó. Aí é pronto. E aí, você chega aqui. Tem outro lugar, né? E é isso aí. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Se você puder, deixe seu like. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Porque isso ajuda muito aqui na divulgação do canal, beleza? Galera, falou-se. Fui. Até o próximo tutorial. Beleza? Fui. Fui.